Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 9 e hoje eu vou andar de trem sozinha com a Laysa pela primeira vez, gente eu vou ir na cidade vizinha, vou ir na prefeitura vocês sempre me perguntam, olha que tanto você faz na prefeitura é que aqui na prefeitura, gente, quer dizer, aqui no Japão a gente resolve muita coisa na prefeitura não é igual no Brasil, é tudo relacionado a documento, escola, creche, é tudo, sabe? até o salão, eu tava indo várias vezes pra pegar o salão da festa da Laysa e é tudo na prefeitura, gente, é tudo na prefeitura só que hoje, o que eu tenho que fazer, não dá pra fazer na prefeitura daqui de onde eu moro tem que ser na prefeitura de uma cidade maior, que chama Fukuyama então eu vou pegar um trem pra ir pra lá e eu confesso que eu tô um pouco nervosa porque é a primeira vez que eu tô fazendo isso eu fazia isso com o Luiz Henrique, eu tava super acostumada a já fazer isso com ele mas porque o Luiz Henrique, ele era muito de boa, gente o Luiz Henrique era um bebê, assim, que... ele não reclamava de nada, sabe? e a Laysa já é... ela é um pouco mais cricrizinha com essas coisas então eu não sei que tipo de trabalho eu vou ter e eu vou filmando tudo pra vocês, tá bom? ela tá aqui no carrinho que era uma outra preocupação minha porque como vocês viram no outro... no vlog lá que eu filmei o Matsuri eu comprei um outro carrinho pequeno que dobra justamente pra andar de trem com a Laysa mas ela não ficou no carrinho então hoje eu vou ter que ir com esse daqui que não dobra, que não faz nada ou seja, vamos ver como vai ser, né? tá bom? então é isso, gente gente, tô voltando pra casa já encontrei minha primeira dificuldade com esse carrinho impossível eu lembrei que pra mim entrar na estação tem elevador mas pra eu descer na plataforma onde pega o trem não tem elevador e é só escada e não tem como eu pegar a Laysa no colo e descer com esse carrinho desse tamanho as escadas sozinha pra descer talvez eu até consiga mas depois na hora que eu chegar pra subir e eu não posso contar com a ajuda de ninguém aqui, né? então tô voltando pra casa e vou pegar um... o canguru é vai ser puxado coloquei ela no canguru e tô com a mochila nas costas e agora como eu vou ter que ir andando eu vou pegar um táxi até a estação, né? como eu ia com o carrinho eu ia andando mas agora como eu tô com a Laysa no colo eu vou pegar um táxi porque lá em Ficuiana eu sei que eu vou ter que andar bastante então eu vou pegar um táxi aqui ainda bem que o ponto é em frente da minha casa acabei de encontrar o meu segundo desafio sempre tem táxi parado aqui em frente e justo hoje não tem eu acabei de passar aqui e tinha um táxi e agora não tem mais nada e pra mim esperar chegar um táxi vai ser o mesmo tempo que eu vou levar andando até a estação então vou ir andando mesmo e seja o que Deus quiser ai meu pai já tô com dor nas costas só de pensar mas tudo bem vamos andando então cheguei na estação, gente essa aqui é a estação da minha cidade só que eu perdi o trem que eu ia pegar ó pra subir aqui tem elevador, né? mas lá dentro não tem vou mostrar pra vocês pra descer aqui nessas plataformas tá vendo? olha lá, ó essa escada aqui, ó essa escada que eu iria ter que descer pra pra pegar o trem e aqui não dá pra subir com o carrinho, né? gente, eu comprei meu ticket e esqueci de filmar mas é assim as maquininhas que você compra e é esse daqui, ó e o meu eu paguei de menos de 40 ienes esse daqui até Kukuyama eu ponho pra 100 reais vocês apertam esse botão pra comprar o ticket ai vai aparecer os valores você aperta o valor e o valor você olha, aqui em cima, ó tem os preços de cada cidade que você vai e daí você aperta e aqui você pode escolher quantos tickets você quer e já sai é bem facinho e essas aqui é as tabelas de de horário parece complicado mas não é não tem aqui o lugar com força vai, pega olha, gente tá vendo aqui dentro não tem elevador pra descer seria ai, eu não acredito acabei de ver que tem elevador ai, olha a escada que eu pensei que eu ia ter que descer ai, eu não acredito, gente eu não acredito ó porfuku yama okayama não tem segredo, gente e ali vai aparecendo os horários também não sei se vocês estão enxergando aqui também, ó ai tem 5, 6, 7, 8, 9, 10 e tal a hora, né no meu caso aqui vai ser 10 horas e aqui é os minutos e 10 minutos 10 horas e 10 minutos passa um trem e depois 10 e 36 passa outro 10 e 56 passa outro ai o próximo vai ser só 11 e 21 tá vendo? não tem até que nisso não tem muito segredo, né ainda bem que tá vazio eu vou poder sentar um pouco e esperar ai, gente vocês não tem ideia do quanto eu tô me sentindo burra de não ter prestado atenção que agora eles fizeram elevador aqui dentro vocês lembram que eu falei pra vocês que eu fazia isso com os Henrique que eu saia com ele e tudo mais e nessa época o Luiz Henrique ele ficava nesses carrinhos que dobra então eu descia com o Luiz Henrique com uma mochila nas costas e com o carrinho dele no braço, gente e eu descia as escadas porque nessa época não tinha elevador e agora tem e eu já andei de trem agora e não reparei e eu tô me sentindo bem burra com isso porque acho que eu tirei um conforto meu e da Liza mas tá bom, né vivendo e aprendendo agora eu sei a próxima vez que dá pra vir de carrinho de boa, né e só aviso que o tron tá chegando e eles acabaram de falar também e eles pedem pra tomar cuidado, gente aqui e ele fica e ele fica com a humanidade O que é isso? Música Cheguei gente, olha o trem, cheguei aqui Agora vou descer Aqui também dá pra pegar o chimpancém Que é, como que fala no Brasil, trem-bala, né? Acho que vocês conhecem como trem-bala Olha os alunos Estão fazendo excursão, provavelmente Provavelmente esses alunos estão indo no castelo Que tem aqui do lado Pra lá, gente, tem um monte de loja Dependendo de como for, né? Quanto tempo eu demoro ali Eu vou dar uma pacadada nas lojas Ai, gente, esses wafer aqui é vida É vida Ai, que delícia Gente, eu não sei onde é o lugar que eu tenho aqui E eu sei que o meu marido falou que eu tenho aqui a tela na ponta da avenida E antes de chegar na avenida principal Eu viro pra direita É, foi isso que ele me falou Agora oremos pra que eu encontre o lugar, né? Não tenho a menor ideia, gente Ai, aqui é o ônibus, ó Dá pra andar de ônibus por aqui também Sai bem mais barato do que táxi, né? Oh, oh, e aqui? Por onde que eu saio? Tá tudo fechado Ai, gente, por onde que eu tenho que sair? Não tenho saída por ali Oh, my God Vamos voltar Acho que eu tenho que atravessar o sinal ali Olha, eu tô aprendendo com vocês Ah, será que dá pra eu atravessar aqui? Acho que dá pra eu atravessar aqui Ah, dá, tem faixa E agora? Ai, o homem já parou pra mim e passava Ai, pras meninas que... Esse prédio aqui também é um shopping, gente E... Não tem tantas lojas Quer dizer, pra quem tem dinheiro É um shopping que tem lojas muito legais Que aí vende maquiagens de marca, sabe? Tem joalherias e tudo mais Olha o carrinho básico aqui, ó Então, como eu tava falando Aí tem joalherias e lojas assim Pra quem tem um poder aquisitivo mais alto, né? E tem uma loja da Godiva Maravilhosa Ai... Então é isso, gente Vou andar aqui um pouco Porque... Já tô cansada Pra ficar falando, então... Senhor Ai, gente Cheguei Achei o lugar Ai, entrou alguma coisa no meu pé Achei o lugar Realmente não tinha segredo Como meu marido disse Era só ir reto e depois virar pra direita Agora vamos ver se eu consigo resolver os problemas lá dentro, né? Lá dentro eu não vou filmar, tá, gente? Porque não pode E eu não tô nem louca de infringir as regras aqui Justo na prefeitura, né? Terminei, gente Ai, eu nem acredito que eu consegui resolver um problema sozinha Isso é muito bom e muito gratificante Quando você se sente útil, né? É... A gente que fica em casa, assim Às vezes se sente meio inútil, né? Por mais que a gente trabalhe É... Sei lá Quase que 24 horas, né? Porque a gente fica acordando de madrugada Pra cuidar de criança Mas mesmo assim, às vezes a gente se sente meio inútil, né? Então quando a gente consegue resolver um problema assim É muito legal E agora eu vou voltar pra casa Acho que eu vou passar ali na estação Tem uma loja que eu quero ir Pra ver se eu acho a camisa do Ítalo Do aniversário da Liza E nessa loja aí, gente, ó Na Jordã E eu comprei Achei a camisa do Ítalo e do Luiz Depois eu mostro pra vocês Ai, gente, essa loja aqui é super cheirosa Olha os quimões Ai, eu quero entrar nessa loja aqui Aqui é 3 Coen que fala Vou entrar pra dar uma olhada Inclusive que eu cheguei aqui na estação Na minha cidade E... Acho que eu vou pegar um táxi Porque o sol tá muito forte Ainda bem que tem táxi parado E... Ai, eu quero sair IZUMI... IZUMI... O que é isso? Cheguei em casa, gente. Cheguei! Ai, eu nem acredito. Tá tudo duro aqui, gente. E agora são 11h55. Até que eu fui rápida, né? É, até que eu fui rápida. E, gente, deixa eu falar pra vocês. O táxi da estação até aqui a minha casa deu 6... Ela acabou de tirar a morcinha da boca. Deu 630 ienes. Então, eu vou pôr aqui pra vocês. Ou seja, essa saída minha pra ir pra uma outra cidade de trem deu 480 ienes mais o 630 do táxi, tá? Depois vocês comentam aqui pra mim como que tá aí no Brasil o preço de táxi, preço de trem, essas coisas. Só pra gente ter uma ideia, né? Em relação a preço, essas coisas e tal. E eu vou mostrar pra vocês a camisa que eu comprei pro Ítalo e pro Luiz Henrique. Que eu espero que eles gostem e usem no aniversário da Liza. E eu comprei esse brinquinho também pra mim, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver direito, ó. Gente, vocês não reparam minha olheira, não? Porque eu não passei maquiagem hoje, tá? Eu só passei uma máscara de cílios e um lápis. Só pra não ficar muito pálida. Então, esse brinquinho, ele custou... Ah, a mulher cortou. Mas ele custou 1.800 ienes. Eu vou deixar o preço aqui. E vou virar a câmera pra mostrar pra vocês a camisa, tá? Ó. Eu não sei se pelo vídeo vocês vão conseguir perceber o tom do rosa. Mas é o mesmo tom do rosa do vestido que a Liza vai usar e que... Tabum... É, que talvez eu também vá usar. E... A diferença é aqui dentro, né? A do Ítalo é cinza e a do Luiz Henrique é azul. Mas isso vai ficar pro lado de dentro, né? E que mais? Acho que é a manga. É, a manga essa aqui, ó. É a mesma cor da... Tá vendo? É só isso. E deixa eu ver se tem preço aqui. Ah, a do Ítalo eu peguei 2.900, né? E a do Luiz Henrique foi 2.590, tá bom? E foi só isso que eu peguei, gente. Já cheguei bagunçando. Eu joguei ali. A Liza já tá lá catando as coisas dela. Ah, e chegou o sapatinho da Liza também, tá? Essa baguncinha aí, porque eu acabei de abrir o sapatinho, ó. Chegou um sapatinho. Eu tinha comprado... Só que eu não lembrava que eu tinha pedido pink, gente. Eu pensei que eu tinha pego um pink e um rosa, mas eu acho que eu só peguei o pink. Ou vai chegar o rosa ainda, não lembro o que eu comprei. E é esse sapatinho aqui, ó. Eu acabei de testar nela e super serviu, deu certo. Mas... Mas eu não gostei muito dele, não. Deixa eu vir aqui. O que foi, Vitor? Ah, gente, ela tá procurando e não tem paninho ali, ó. Ela aprendeu que ali ficam os paninhos dela. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de dividir essa experiência comigo. Que vocês tenham gostado de ver um pouquinho de como que é pegar um trem aqui e essas coisas. E, assim, pode ter parecido frescura da minha parte. Você fala, ai, que difícil isso, difícil aquilo, não sei. Mas cada um sabe de si, cada um sabe das... Enfim, né? E eu sei que no Brasil tem mulheres que são muito guerreiras e que passam por isso diariamente em trens lotados. Que ficam de pé. Muitas das vezes nem tem o canguru, né? Fica com a criança no braço mesmo. E eu sei como que é o transporte público no Brasil. E foi em vocês que eu pensei o tempo todo pra mim conseguir, gente. Eu pensava, não. Tem gente lá no Brasil que eu sei que se vira em situação muito pior. E elas saem muito bem e passam por isso todos os dias. Então, por que que eu não vou passar um dia só, né? Não. Eu consigo também. Então é isso, gente. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Quer dar tchau? Fala bye bye. Dá bye bye, amor. Bye bye. Bye bye. Voltei rapidinho. Vocês viram que a Laysa tá com uma roupinha que ela geralmente fica em casa? Eu, eu... E... Eu tentei deixar ela ir o mais confortável possível. Já que ela ia ficar numa posição desconfortável pra ela. Então eu coloquei uma roupinha que ela já tá super acostumada. Tá esse, meu amor? Coloquei uma roupinha que ela já tá super acostumada. Deixei o cabelo dela solto também pra não ter perigo de nada. Tá pegando nela e incomodando. Então... É... Antes que alguém pense que eu deixei... Que eu saí com a menina mal arrumada ou sei lá o que. Eu deixei ela sair assim de propósito, tá gente? Pensando única e exclusivamente no conforto dela. Tá bom? É só um recadinho. Porque sempre tem quem fale, né? Infelizmente. Então é isso. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.